O antigo presidente da República, João A. Alberto Chissano, doou na última sexta-feira cadeiras de rodas a cerca de 20 crianças com necessidades especiais, com vista a compensá-las na sua mobilidade e torná-las relativamente mais autónomas. Há que referir que, na ocasião, Chissano enalteceu os valores da paz e da solidariedade, apelando para que iniciativas do género se repliquem pelo país. João A. Alberto Chissano foi nomeado presidente da República de Moçambique em 1986, em substituição do presidente Samora Machel. Em 1994, é feita a primeira eleição democrática para presidente, observada pela Organização das Nações Unidas, depois do fim da Guerra Civil. Foi então democraticamente eleito presidente da República de Moçambique, cargo que manteria até 2005, depois de ter vencido as segundas eleições multipartidárias em 1999. Não obstante, pessoas com deficiência protestam contra a obstrução dos passeios pelo comércio informal na capital do país. Por isso, as autoridades municipais prometem resolver a situação, tendo a Polícia Municipal, entre 14 a 20 de novembro corrente, conduzido 23 campanhas de sensibilização aos munícipes e vendedores para o abandono do comércio informal em plena via pública, e tendo igualmente abrangido cerca de 3.873 munícipes. Música 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 Música